As águas, o caminho, o poder da criação O todo ar, o amor, o empreendedor Surge, pé e pé Na tradição da dor, vem E vem com toda fé, com muita fé O que? Viva da brinda No coração de dar fé O que? Viva da brinda E vem com toda fé, com muita fé E na tradição do coração de dar fé O que? Viva da brinda E vem com toda fé, com muita fé E na tradição do coração de dar fé A miséria de seitar A arte e a magia A luz e a lua de amores Onde o orgulho morre nas ceias Hoje a outra é legal que a consciência A lua da senhora vai subir Hoje a nossa senhora vai impedir A lua da lva-lhe, a lua da lva-lhe, a lua da lva-lhe, a lua da lva-lhe. A lua da lva-lhe, a lua da lva-lhe, a lua da lva-lhe, a lua da lva-lhe, a lva da lva. São Jorge, na força de Albalcara, Brasil é terra sagrada, São Jorge e o Zorixá. São Jorge, na força de Albalcara, Brasil é terra sagrada, São Jorge e o Zorixá. São Jorge, na força de Albalcara, Brasil é terra sagrada, São Jorge e o Zorixá. São Jorge, na força de Albalcara, Brasil é terra sagrada, São Jorge e o Zorixá. São Jorge, na força de Albalcara, Brasil é terra sagrada, São Jorge e o Zorixá. São Jorge, na força de Albalcara, Brasil é terra sagrada, São Jorge e o Zorixá. São Jorge e o Zorixá.